Passagem molhada daqui do tabuleiro do nó, agora seis e quase sete horas já né, seis e quarenta e oito Passagem molhada aqui do tabuleiro do nó, volta a transbordar, muita água aqui passando aqui ó A água aqui já mais de um palmo aqui ó E ali na frente a situação está bem mais perigosa né, o pessoal ainda arriscando aqui de carro, de moto Mas não é aconselhado sabe, a gente está vendo aqui já a água com muita força É, água com muita força passando aqui em cima, é uma loucura né, arriscar, a gente chama aqui a atenção das autoridades Porque isso aqui é muito coisa de um acidente Olha o perigo Muita água E aqui que os moradores colocam aqui pessoal, que ainda está aumentando o rio viu A água com muita força mesmo, certo Isso é um perigo É, aqui desse, mais feio aqui, mais para esse lado de cá Olha aqui ó, olha, só se arriscando Uma loucura Isso é, água com muita força, isso vem aqui ó Aí ela ainda está Eu acho que continuar aqui, se eu continuar subindo eu acho que até aqui a 10, 11 horas Vai estar interpretado de novo aqui ó Já está cortando lá no final, eu não vou atravessar Porque eu não quero me arriscar, mas lá no final já está fazendo um corte já É isso aí